Fala aí pessoal, então terminamos o vídeo praticamente desse ponto, a parte 2 do vídeo. A parte 3 vai ser rapidinho, tá? Talvez eu embasse para mostrar os itens aqui que são bem maravilhosos, né? É, tá bom. Um dos itens que realmente vai, muitos itens aqui vai agregar muito, 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 muito a minha coleção. Deixou até mais valiosa, né? Minha coleção. Essas coisinhas lindas aqui. Olha esses portátil maravilhindo. Olha só, cara. Olha só essas delícias, né? E fora essa maravilha de Deus, tá? Então vamos lá pessoal, vamos lá. Pra encerrar o vídeo, vamos mostrar aqui os caras da caixa aqui que tá pedindo pra ser apresentado. Então vamos lá. Esse aqui é o famoso Fei Hao, né? Porra! Que é o Mega Drive chinês, que vem com HDMI, veio na caixa, a caixa tá zerada. Aí ó, dá pra vocês ver o nível, né? A qualidade zerada, zerada. Linda, 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 linda. E ele veio, tá funcionando maravilhosamente bem. Eu com a mão aqui, tá difícil de abrir esse fela. Aqui por cima, né? Por ali eu não ia abrir nunca. Tá? Ele tá completo. Tá completinho. Ele tá completo não. Desculpa, tá só o console, tá? Deixa eu abrir aqui no chão. Se eu não rasgar a caixa, eu abro. Aqui ó. Tá vendo? Olha aí pessoal. Lindão, lindão. Tá? Aí só falta realmente... Ele veio só o console, mas veio na caixa zerado. Já testei ele, tá funcionando lindamente. 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 Certo? Pra não embaçar mais um vídeo. Vamos para o próximo item aqui, que é... Ai pai, que delícia. Porra! O Sega Genesis. Tá? Genesis maravilhindo. Vamos abrir aqui rapidão. Deixa eu ver ali, foi que eu... Que eu fechei. Mostrar. Rapidex. 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 Grava para as pernas aqui. Puxa o bicho. E tá aqui ó. Completasso. Completasso pessoal. Aqui ó. Ó ele. Tá num estado de conservação até... Bem bonito. Tá? Muito bonito. Só precisa de limpeza mesmo. As etiquetas estão maravilhosas. Olha aí ó. Tá num estado de conservação. Muito bonito mesmo. Tá? Ah... O controle tá lindo. Lindo de morrer. Olha aí. Ó. RF. Original. Ele tá completo original. Olha aqui ó pessoal. Olha aqui a fontezinha. Maravilhosa. Original também. Aí o que acontece? Os itens estão funcionando. Ele não está funcionando. Ele está... Ele não dá imagem. Né? Liga. Ele não dá imagem. Mas aí deve ser o capacitor ou o cristal, oscilador, alguma coisa do tipo. Não deve ser tão complicado de arrumar o bichão aqui. Tá? E pra finalizar pessoal. Pra fechar com chave de ouro aqui. Ah... O nosso... Mais um pra coleção. Edição Starship. Né? Caminhão do Starship. Vamos lá. Eu deixei por último porque eu creio que todo mundo vai adorar esse item aqui. Que é essa coisinha bela e rara aqui na caixa, né pessoal? Porra! Ele me presenteou aqui no canal. Essa coisinha linda aqui na caixa. Na caixa, na caixa. Deixa eu abrir aqui. Tenho cuidado. Tá? A caixinha está um pouco prejudicada, né? Mas não tem problema. Vou puxá-lo aqui. Pra gente encerrar o vídeo com o bichão. Né? Ó, essa parte aqui eu tirei pra ele caber certinho na caixa. Essa parte aqui vai aqui na parte lateral dele aqui, né? Pra dar um acabamento aqui lateral. Como eu ainda não tenho um Sega CD. Não tinha, né? Um Sega CD. Então eu não sei qual a funcionalidade dessa pecinha aqui, tá pessoal? Se é pra acabamento ou tem mais alguma utilidade. Quem manja deixa aí nos comentários, ok? E aqui está o bichão. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Olha que coisa linda. Também está precisando de limpeza, né pessoal? Está cheio de poeira. Olha aí. Olha o bicho aí, ó. Porra! Que coisa linda, hein? Olha. O bicho é grande, hein? Pesadinho. Pesado ele. Olha. Olha. Tá zeradinho. Olha a conservação das etiquetas. Tá zerado. E aí o Starship falou que esse precisa de manutenção, tá pessoal? Esse aqui precisa de manutenção. Mas, por mim, não tem problema, tá? Eu vou... Eu vou fazer... Irei fazer, né? Eu não, né? Mandarei pra manutenção, tá? Com todo gosto. Porque esse aqui é um item muito raro, certo? Muito raro mesmo. Então, ele merece essa manutenção aí. Com toda certeza, ele merece e vai ser um dinheiro bem investido aí na manutenção desse bicho aí. Né pessoal? Então, é isso aí pessoal. Mostrando tudo aqui que eu ganhei, tá? Do nosso amigo Starship. Aqui, ó. Isso é do de hoje só. Fora aquelas delícias ali. E mais aquelas delícias ali. E aquelas ali. E essas todas aqui. E mais essas todas aqui. Beleza? Espero que tenham gostado aqui do vídeo, pessoal. Tá? Agradecer mais uma vez ao Starship. Tá? Por todos esses presentes maravilhosos que ele me presenteou. Né? Realmente, agradecer de coração. Pedir pra que Deus abençoe ele e a família dele. Certo? Muito obrigado mesmo pelos presentes. Não sei nem se eu sou merecedor disso. Tá? Mas agradeço desde já o carinho para comigo. Com a minha pessoa, né? Porque esses presentes aqui é sinal de carinho, pessoal. Sinal de carinho. Que a pessoa gosta, admira o meu trabalho. E a minha pessoa. Beleza? Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tá? Com essas imagens finais. Muito obrigado por acompanhar as três partes do vídeo. Tá? Ou acompanhar até o vídeo até aqui. E é isso aí. Valeu. Falou. É nóis. Eu vou ficando por aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma